Música O ruído urbano é um dos principais problemas de saúde pública enfrentados no Brasil atualmente. Para tentar diminuir os efeitos desses problemas, Santa Maria desde 2010 tem uma lei que regula a situação na cidade. Em 2012, a cidade realiza a terceira semana municipal de conscientização sobre o ruído. Ruído é todo esse barulho que irrita os nossos ouvidos e com o qual estamos habituados a conviver no nosso dia a dia. Ele não é exclusivo das grandes metrópoles como Porto Alegre ou São Paulo. Santa Maria também é uma cidade bem barulhenta. A rotina santamariense faz barulho, afinal a cidade é polo hospitalar, militar, comercial e universitário na região. Como orquestrar essa sinfonia de ruídos urbanos de modo a minimizar os efeitos negativos sobre os nossos ouvidos é o que debateu a comissão organizadora da terceira semana municipal de conscientização sobre o ruído. Este ano, o tema central da semana é não deixe o ruído invadir nossa cidade. Como grande parte da população santamariense é composta de jovens, são justamente eles o público-alvo da campanha de 2012. A gente tem aí um exemplo constante em Santa Maria da questão dos jovens que normalmente se reúnem ou em postos de gasolinas ou nas praças e acabam gerando grandes incômodos para a comunidade. Nesse pormenor, eu até gostaria de salientar que a gente verifica que há uma divergência entre a legislação municipal. O nosso código de posturas não prevê uma área considerada área de recreação, que a norma brasileira, a NBR 1051, prevê. Então, talvez, a grande questão em Santa Maria seja que não existe uma área que possa, então, ser permitida a utilização de um som mais elevado, onde o pessoal possa realmente se divertir. Nós temos uma população jovem que também precisa ser atendida nesse sentido. Escutar música no MP3 ou no celular enquanto caminha tranquilamente pela rua. Essa cena é típica da rotina dos adolescentes. A dificuldade é que, para não ouvir o som da cidade à sua volta, geralmente o jovem exagera no volume da música que escuta nos fones de ouvido. E as consequências desse mau hábito podem vir a curto e médio prazo. Quem tem criança ou adolescente em casa pode observar o quanto eles são displicentes com a questão do fone de ouvido. Coloca os seus fones de ouvido, que as pessoas que estão sentadas, às vezes a 2, 3 metros de distância, conseguem ouvir a música que eles estão ouvindo intra-auricular. E isso, eu acredito que é uma responsabilidade nossa, porque, sem dúvida nenhuma, aos 25, 30 anos, essas crianças e adolescentes de hoje terão uma perda auditiva significativa. O objetivo é educar a população através da prevenção, acreditando que nós precisamos educar e mostrar para eles que isso não é uma coisa boa para eles daqui 10, 15 anos. O ruído urbano não é só um problema de saúde pública. Em determinadas situações, ele pode configurar crime ambiental ou de perturbação do sossego público. É um fato muito comum, onde também merece a nossa atuação. Então, a nossa participação é no sentido de trabalhar na educação, na própria educação ambiental, na conscientização das pessoas com relação às consequências que o ruído pode trazer. A Semana Municipal de Conscientização sobre o Ruído vai do dia 23 ao dia 27 de abril.